Música Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, tranquilo galera? Bom dia, bom dia, muito obrigado a todo mundo que está seguindo o canal do Alex, Dex aí Então galera, hoje eu vou falar, é... Aquele microfone meu que estava dando uns probleminhas Hoje eu enviei pelos Correios É, acabei de enviar, vamos ver se for problema no microfone vai ser resolvido Ou se não for no microfone, pode ser na câmera também Aí eu vou ver o que eu vou fazer, beleza galera? Então, eu fiz um vídeo aí, só que o áudio ficou muito baixo, cara Aí eu vou deixar algumas imagens aí Quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal do Alex, Dex, beleza? Tamo junto E agradecer ao Alex, lá do Poço de Gasolina Ele tem um lavador lá E lá no Poço está tendo um tipo de promoção Que quando você vai abastecendo, você vai juntando pontos E pode trocar por alguns prêmios E um dos prêmios lá é Por exemplo, com 30 pontos você ganha uma ducha de graça No seu carro ou moto E eu estou com 55 pontos Fui lá fazer a troca do ponto na ducha Só que por enquanto, eles não estão repassando os prêmios, entendeu? Só que a minha moto estava muito suja, cara É, porque esse dia eu peguei uma estrada de chão aí E a moto estava muito suja Principalmente as rodas Aí eu já ia embora Eu vi lá com o pessoal lá Aí o Alex, que é dono do lavador Participa da promoção Só que não está válida ainda Ele acabou e me deu uma ducha de graça, mano Não paguei nada O cara deu uma ducha geral da minha ninja Ô Alex, muito obrigado, mano Sucesso Ele estava falando que ele quer comprar uma ninja também Compre a ninja, mano Seja feliz, vamos que vamos Muito obrigado, Alex Tamo junto É, o cara deu uma ducha geralzona na moto Não, e agora, mano Eu estou sem dinheiro para pagar Ele falou, não Eu quis lavar você Aí tamo junto E o cara me deu uma ducha Deixou a moto filé Muito obrigado, galera Então segue as imagens que eu fiz aí O áudio está baixo, certo? Eu acho que eu vou pôr uma música de fundo também E é nóis Tamo junto Daqui uns dias o microfone está de volta Se Deus quiser Vamos que vamos Valeu Fui É, o cara vai quebrar o gai aqui pra mim Não liberou ainda a promoção Mas esse cara vai jogar uma aguinha nas rodas da moto aqui Que está muito suja Eu fui na roça esses dias, velho Olha como é que está a roda na moto Vamos lá É, olha como é que está lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL